A felicidade não depende de dinheiro. Você sabe, chegou para mim um dia uma amiga, e não está tomando café, conversando. Eu vi que ela tem cara assim meio triste, né? Falei, escuta, por que você está sempre triste? Tem problema? Ela falou, não. Falei, tem problema de saúde? Falei, não. Não, eu estou bem. Tem problema com seu marido? Falei, não, não, meu marido é trabalhador, tudo. E com suas filhas? Não, está tudo bem. Então, por que está triste? Ela falou, Guilda, eu estou triste porque nós trabalha, trabalha, e somos pobres. Não conseguimos subir desse rodor de rotina. Eu quero ser rica. Eu gosto de ser rica. E eu, quando fico rica, já fico feliz. Aí, gente, quem pensa assim? Não está vivendo numa lesão e trazer sofrimento para ele mesmo? Ser rico não é tão bem fácil. As pessoas ricas, ou pela rança, ou pela sorte, ou pelo trabalho com capital ou sem capital. Não sei, é um destino na vida, às vezes, sabe? Então, eu pensei um pouquinho assim. O que vai responder com pessoas assim? Porque o trabalho de marido dela é humilde. Ele é um funcionário. Ele é também uma funcionária. Então, falei para ela assim, para ela tentar ser feliz sem esse objetivo. Ela ser feliz com o que ela tem. Ser feliz pela saúde. Ser feliz que o marido dela, mesmo que ele está trabalhando um trabalho muito humilde, mas ele tem saúde para trabalhar. Seja feliz nesse salário. Abraça a família. Tira essa coisa que está deixando você deprimida. Deixando ela triste, sem poder sorrir. Gente, ela faz tanto comida gostosa, simples, feijão, arroz. Ela faz macarona cheirosa. Quando ela faz a casa, fica cheiroso. Então, essas coisas na nossa vida, gente, de viver uma lesão de uma coisa não é no nosso alcance no momento. Claro, bonito ter sonhos. Claro, objetivos importantes na nossa vida, sem dúvida. Mas quando nós estamos vivendo assim, vamos fazer o melhor que podemos. E vamos viver nessa situação até que apareça oportunidade. Mas nesse momento que passa, que passa, por exemplo, ano, ano, mais anos, e pensando a mesma coisa, e deixa essa coisa, essa lesão que sem dinheiro eu não fico feliz. E fica feliz. Porque se fui uma pessoa rica, vai comer mais do que o tamanho do estômago? Vai dormir na cama mais do que o tamanho dele? Então, gente, a riqueza é importante. Claro, quando uma pessoa rica tem coisas, é muito legal. Mas isso não pode ser motivo para nós sermos tristes, para nós termos inveja, para nós termos ciúme, para nós não enxergar a benção que nós temos. e olha na coisa dos outros. todos os ricos e felizes têm conforto. Mas será que todos não têm problema? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Às vezes, eles têm um problema de saúde. Às vezes, eles não encontram amor. Às vezes, não têm liberdade. Às vezes, não gostam de ser ricos. Gostam simplicidade. Gente, não olha a coisa dos outros. Não coloca a nível dos outros como um objetivo para nós sentirmos tristes. Cada um tem o que gosta que ele tem. Valoriza o que nós temos. Sabe mais o que mata um rico? O quê? Sabe que ele, às vezes, sente tanto... Eu falo com pessoas de alta sociedade. Sabe que eles, a maioria, não é todos, mas tem muita gente que eles estão querendo carinho de família. Porque quando a família tem muitos bens, cada um tem o poder de viajar, de ficar longe. Às vezes, não é isso. Às vezes, eles querem carinho, querem amor verdadeiro, sem interesse. Então, gente, vamos valorizar o que nós temos. Nossa felicidade com essas coisas que nós temos. Eu tenho que viver feliz com o meu gosto. Por exemplo, eu estou colocando esses brincos. Hoje, eu estou com vontade de colocar coloridos. Isso pode irritar muita gente. Tem muita gente que não gosta. Eles gostam, tipo, pequenininho. Não, eu não faço o que eles querem. Eu faço o que eu quero. Que eu gosto. Eu estou feliz. Então, eu tenho que ficar feliz com as minhas coisas. Um dia, um pássaro falou para outro pássaro. Nossa, você tem uma voz tão bonita. Você canta. Eu não tenho voz para cantar. Ele falou para ele assim. Mas eu, quando canto, sabe o que acontece? Eles me pegam e colocam no gaiola e me vendem muito caro. Porque eles acham que eu muito raro. Mas você, livre nas árvores, a liberdade que eu não tenho. Eu sou muito bonito. Por isso, quando eu canto e bonito, humanos inteligentes, eles querem aproveitar a minha beleza. Não me deixam em paz. Não me deixam em paz.